Abraçada a Abraçada Cortar a água com movimentos absolutamente precisos Em 1896, o húngaro Alfred Rajus precisou de 1 minuto, 22 segundos e 2 décimos para nadar os 100 metros livres nas primeiras olimpíadas dos tempos modernos em Atenas. 102 anos depois, no campeonato mundial de 1994, em Monte Carlo o russo Alexander Popov completou a mesma prova com um incrível recorde de 48 segundos e 21 centésimos praticamente a metade do tempo daquele primeiro recorde olímpico. Na busca por melhores performances, além das técnicas mais apuradas de treinamento a evolução dos instrumentos de apoio à natação foi fundamental. Os óculos que protegem os olhos e permitem melhor orientação. A touca de látex que substituiu a de tecido e que ajuda a vencer a resistência da água. E a lycra e o teflon, novos materiais utilizados nos maiôs e sungas que possibilitam um atrito cada vez menor com a água, aumentando a velocidade do nadador. O recorde de Popov ainda permanece, assim como o desafio de encontrar novas fórmulas para ser cada vez mais rápido. Isto é, evolução.